E aí galera, aqui é o Castor, o Vitor na verdade, mas todo mundo me chama de Castor, então... Enfim, eu tô aqui pra provar pra todo mundo, mas especialmente pro Superstar 4071, ou 4071, ou 4071, sei lá que se foda. E pro Axasdas, ou pro Axasdas, A-A-X-A-S-D-A-S, sei lá que se foda, que eu vou conseguir zerar a Sioban Action, que é um jogo épico demais, por ser difícil e por ser composto basicamente pela trilha sonora do Chitamain. Vamos lá. É divertido fazer isso, tá? Um minuto e meio de gravação já, vixi. Ui, ah! Quase, hein? Sem perder nenhuma vida, fuck yeah! E olha que eu sou noob. O bloquinho que cai? Ah, que bonitinho! Vamos nos divertir então, pra mim humilhar eles. Ah, e errei, eu achei que era o segundo. Humiliation. Fui humilhar eles, fui humilhado, que lindo. Enfim. Vista, falta de atenção, meninos, prestem atenção no que vocês estão fazendo, para não serem trollados, por si mesmos. Isto também é legal de fazer, só por isso que eu faço. Fui humilhado, que lindo. Faiol. Bonito! O interior era bonito. Fail de novo. Foda-se. Não vou nem falar nada. Gênio. É só porque eu tô gravando que eu tô errando essa parte. PQP. Aqui tem um truque. Espera a estrelinha. Tchau. Fica esperando aqui. Na hora que ele estiver aqui, você bate. Essa musiquinha é foda demais. Então você pula. Tcharam. Caiu feliz. E não pega esse negócio, pelo amor de Deus. A menos é claro que você seja um masoquista e não tenha problemas em morrer. Não, não adianta pegar o Warp Zone. É furado. Foiado. Esse bichinho aqui é tenso. Vamos lá. De primeira. Primeira vez que eu passo de primeira nessa parte. Aqui é tenso. Ó. Vou até mostrar o que tem que fazer aqui. Você tem que pegar essa bolinha verde, whatever. Aí você tem que... Ó. Tá vendo? Não tem como passar. Tchau. Ó. Não existe um meio pra você passar. Tem que pegar a bolinha. Que bonitinho. Só que, quando você pega a bolinha... Olha que legal. Chove estrelinhas. As estrelinhas te matam. Que joia. Mas, em compensação, se você conseguir se safar... Você pode passar. Que lindo. Não pula no primeiro. Pula no segundo. E cuidado com o verde. Também não dá pra pegar aquele estranho ali, não. Sim, tem que vir por cima. Por baixo da... Dá uns bug lá. Uns erro... Fudremático. Espera esse bichinho bonitinho, porque ele pula em cima do C. Tchau. E tem que pular essa parte aqui direto. Não pega aquele trem aqui. E vai. Essa parte é foda. Essa parte aqui você tem que ter um timing perfeito. Ó. Bate... Bate e pula. Fail. Bate e pula. Por quê? Tem um robôzinho lá na frente. Você tem que matar ele. E o robôzinho te joga pra longe. Ele é bonitinho, mas ele te joga pra longe. Ah, é. É por isso que você tem que bater e depois bater de novo. Bate e pula. Bate e pula. tô gravando aí Última fase Tchau Essa parte é legal Tem que bater aqui Gênio Tem que bater aqui Não dá pra passar por cima. Não dá pra passar por cima, tem que vir por aqui. Eu tô tomando muito cuidado, isso é mal. Essa parte eu vou ter que morrer pelo menos uma vez pra mostrar pra vocês. Pula, que bonitinho se você continuar seguindo reto. E se você conseguisse passar? Então o que você tem que fazer? Pega o robozinho. Ó, aquilo ali vai matar o gatinho, mas senão vai precisar matar o gatão. Aí você passa por cima. Tem esse bicho ali também, ele ia te matar, então você tem que vir por aqui. E você achou um trem verde que eu não sei exatamente o que é. Que é o objetivo do jogo. Aí você aperta a barra de espaço pra ele ir mais rápido de uma vez. Aí a gente começa de novo. Musiquinha antes de também de novo. Tá, foda-se, é isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau.